E agora é a semana. Vou começar perguntando para vocês a opinião de vocês sobre o SLS. O que vocês acham dele? Deixa o Lucas falar primeiro, senão vamos reclamar que eu corto todo mundo, como sempre. Bom, acho que tem dois viés aí. Tem um, obviamente, um viés político importante, de que gera uma quantidade de emprego muito grande para vários estados importantes dentro dos Estados Unidos. E você, eventualmente... Deixa eu puxar aqui o microfone para cá, sim? Aonde você quiser. Tá bom, aqui, foi. E para tirar esse emprego todo, dessa moçada toda, que é, de certa forma, a continuação daquele pessoal que trabalhava no programa dos âmbitos espaciais e tal, é uma pedra muito difícil dentro do Congresso americano. As pessoas simplesmente não conseguem cancelar isso, porque uma quantidade muito grande de pessoas não teriam mais emprego. emprego é um emprego de uma capacidade técnica muito elevada, que não é difícil reposicionar... É muito difícil reposicionar essas pessoas. Tem uma questão também de que a gente não pode depender de apenas um vetor. Então, assim, pô, é lógico que a gente está feliz de ver todo o avanço da SpaceX, a gente quer ver a Blue Orange também chegando lá, tem outras empresas que estão se propondo a ir até a Lua também, mas o governo americano não pode ficar na mão de algumas poucas pessoas. Veja o problema todo que aconteceu quando os Estados Unidos aposentou os âmbitos espaciais e ficou dependente dos russos por um tempo expressivo, porque não soube diversificar os vetores de acesso ao espaço. Então, eu vejo uma importância no SLS, mas que é um projeto que atrasou um monte, todo mundo sabe, e é um projeto que estourou o teto de gasto há muito tempo também, todo mundo sabe. Então, eu diria assim, ele é importante voar uma vez, talvez duas, provar que existe aquela tecnologia, que os Estados Unidos dominou aquela tecnologia, e depois aposenta ele. Eu sou muito menos polido que o Lucas, o Lucas é muito bonzinho, cara. O SLS, ele é um ex-Torovenga, eu falo que ele é o Megazord da NASA, né? Aqueles, tipo, saíram catando coisas, tudo que é canto, vamos tentar juntar isso aqui, e vamos fazer dar certo. Eu quero mostrar um negócio aqui para você, Serjão. Olha aí, ó. Aí, ó. Que maravilha. A gente tem o SLS do Space Orbit, que é bom que a gente consegue explicar mostrando, né? Exato. Que é bacana por causa disso, porque quando a gente pega o SLS e começa a explicar, as pessoas não acreditam que ele é desse jeito, né? Então, para começar, os boosters laterais, né? Eles são áreas, são sessões que eram usadas nos ônibus espaciais. A gente não está falando de sessões que são, tem sessões novas, mas são poucas. Então, beleza. Voou, isso aqui vai tudo para o lixo. No ônibus espacial ainda recuperava. Aqui não. Aí tem os motores, os quatro RS-25 que tiraram dos ônibus espaciais também, né? Ah, não, fizemos versões novas desses... Não, tiraram dos ônibus espaciais, literalmente, recondicionaram, né? E botaram aqui. Ah, tem peça dos boosters laterais, por exemplo, que voou em 1989. Aí, tipo, 30 e poucos anos que voou, né? Aí você tem o booster central, que nada mais é que uma variação do booster do ônibus espacial, só que ele é um pouco alongado, os boosters laterais também. Aí vem para o segundo estágio, que aí começa a ficar divertido. Porque você tem a Orion, né? Que foi feita para o programa Constellation, que não tem nada a ver com o que era para ser a SLS. O módulo de serviço, que não é originalmente da Orion, que era do módulo europeu, e aí eles foram lá e juntaram. Aí você tem o segundo estágio, que é uma derivação do segundo estágio do Delta IV Heavy. Ou seja, hoje, questão de originalidade, é tipo zero, tá ligado? Então, você tem um foguete muito caro, com um propósito extremamente específico, que é algo que não é mais aceitável hoje, nas condições de mercado, né? Você ter um foguete que custa 4,1 bilhões por lançamento, é algo inconcebível. E isso tudo acontece, porque existe um lobby muito forte, dessas empresas mais tradicionais, a Anotrop Group, a Boeing, a Lockheed Marte e tudo mais, para continuar perpetuando. Tem a questão dos empregos, que o Lucas falou que é realmente verdade, só que essa galera é peão pequeno, entendeu? Perto do que rola de maracutaia, entre senador e empresa, e paraísos fiscais, e coisas do gênero. Então, é muito complicado você ter um projeto tão caro, sendo que você tem opções mais baratas no mercado, e outras empresas além da SpaceX, que tem capacidade de chegar lá, e com custo muito menor.